Uma coisa que tem chamado a minha atenção nas redes sociais, principalmente no Instagram lá do selo PEC Entretenimento, né? O arroba PEC Underline Entretenimento. Lá eu acabo dando mais opiniões, entendeu? No meu Instagram pessoal eu acabo postando mais coisas do meu trabalho, coisas de família, às vezes é um passeio que eu faço com a minha filha, com as minhas filhas, né? Às vezes a gente, sei lá, bota uma foto de um negócio legal que a gente achou, um quadrinho que eu li, ou então eu posto foto de uma viagem, eu relembro uma viagem, ou então alguma foto de algum evento que eu fiz. Mas lá no selo PEC Underline Entretenimento, segue a gente lá no Instagram, às vezes eu acabo dando mais opiniões, tá? E você sabe como é a opinião, né? Opinião o pessoal vai lá e quer falar, quer reclamar, quer dizer o que pensa e tudo mais. Só que é o seguinte, não que você não possa comentar lá, muito pelo contrário, é óbvio que você pode comentar lá. Inclusive isso gera engajamento e faz a publicação crescer, né? Só que, cara, o que as pessoas não entendem é o seguinte, dizer isso é a minha opinião parece ser muito óbvio, né? Mas, por incrível que pareça, eu tenho que ficar falando isso. Gente, isso é a minha opinião. Como se não fosse óbvio? Eu sou o dono do perfil. Quem opera aquele perfil sou eu. Eu que falo. Aqui no programa é a mesma coisa. No YouTube é a mesma coisa. Então, por que eu tenho que ficar me justificando, né? Eu tenho que ficar reforçando, explicar. Aí o cara vai lá e fala assim, Ah, mas eu discordo. Mas eu não tô aqui pra fazer tu concordares. Eu estou usando o espaço que eu tenho, que qualquer um pode ter. Qualquer um pode criar uma conta no Instagram. Qualquer um pode criar uma conta no YouTube. Qualquer um pode criar uma página no Facebook. Eu estou usando o espaço que eu tenho para dar a minha opinião. Entendeu? Quer comentar alguma coisa? Se você concorda, quer acrescentar alguma coisa, quer falar alguma coisa, beleza. Agora você chega lá e diz, Ah, mas eu discordo. Cara, mas eu não tô aqui pra... Pra... Qual é a palavra que eu posso usar pra tentar explicar bem isso que eu quero dizer? Eu não tô aqui pra você discordar ou não discordar. Eu simplesmente liguei o microfone e resolvi falar aquilo que eu quis. Ou então eu postei alguma coisa da qual eu me identifico, da qual eu penso igual. Às vezes é um meme, é uma zoeira. Às vezes até brincando com política, brincando com situações da vida real. Cara, é a minha opinião. E acabou. Entendeu? Não tem por que ficar discutindo. Ah, eu discordo. Ah, eu acho que você tá errado. Não, é a minha opinião. Você tem a sua. Eu não vou lá na porta da tua casa, bato na porta e dizer, Ei, eu acho que você tá errado. Entendeu? Então a gente pede, né? Um pouquinho de respeito. A gente pede um pouquinho de... de compreensão que as pessoas saibam que isso é o óbvio. Se fui eu que falei, se fui eu que postei, então é sinal de que é a minha opinião. Não é? Aí vem uma galera dizer que não concorda e tal. Não pedi pra ninguém concordar. Eu tô usando o meio de comunicação que eu tenho pra fazer o que eu quiser, o que eu penso. E você pode fazer o mesmo. Você tem as suas redes sociais. Cria um canal no YouTube. Cria um Instagram só pra isso. Você faz o que você quiser, cara. A vida é tua. Enquanto eu estiver atuando nessas redes sociais, programa de rádio web, YouTube, Instagram, página do Facebook, Reels, Stories, Shorts, eu sou o patrão. Da frente que eu estiver me submetendo a um trabalho de uma outra empresa, como é o caso, por exemplo, trabalhei 20 anos pra Jovem Pan. Aí sim eu não posso falar o que eu penso. Não posso ficar criando polêmica. Não posso ficar também tomando tempo, até porque o tempo é curto. Mas aqui nas minhas redes sociais eu tenho essa liberdade. E eu espero continuar usando isso de forma saudável, tá? Sem ninguém mexer no saco. Até porque a forma como eu cheguei até aqui, as ferramentas que eu tenho pra chegar até aqui, e ter essa quantidade de seguidores, essa quantidade... No YouTube a gente tá com 40 mil. No Instagram do PEC Entretenimento a gente tá com 8 mil. Na minha conta pessoal do Instagram a gente tem o quê? 19 mil, eu acho. Facebook, uma rede social muito boa que eu tenho na minha página principal, porque eu tenho três páginas lá. Na minha página principal eu tenho 22 mil seguidores, se eu não me engano. Então pra eu chegar até aqui, eu usei determinadas ferramentas. e você também pode usar essas mesmas ferramentas. Então fique à vontade pra usar essas ferramentas, criar sua rede social e falar o que você quiser também. Eu não vou lá perder meu tempo tentando te convencer do contrário. Tá bom? Beijar no teu coração. Vou continuar fazendo o que eu tava fazendo aqui. e peço perdão. Perdão não, né? Não tem que pedir perdão. Se eu tô falando aqui que o canal é meu, se as redes são minhas. Mas eu peço licença pra usar essa parte do programa pra bater esse papo com vocês. Tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta e eu vou soltar a vinheta do YouTube porque isso obviamente vai virar corte e obviamente vai pra rodar nas redes sociais esse pedacinho aqui do programa. Agora no YouTube DJ Ivan Davis